Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, aquele barco que vai, mar afora sou eu, aquela folha que vaga, pelas ruas sou eu, buscando você. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, aquele barco que vai, mar afora sou eu, aquela folha que vaga, pelas ruas sou eu, buscando você. Como eu queria ser, esse sol que lhe queima, essa roupa que cobre, o seu corpo, o vento que possui, e essa água que banha, você. Só assim eu poderia, me aproximar de você, sem precisar confessar, o que eu tento esconder, que sofrer, não é direito, e venho fazendo tudo, pra ninguém saber. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, aquele barco que vai, mar afora sou eu, aquela folha que vaga, pelas ruas sou eu, buscando você. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, aquele barco que vai, mar afora sou eu, aquela folha que vaga, pelas ruas sou eu, buscando você. Como eu queria ser, esse sol que lhe queima, essa roupa que cobre, o seu corpo, o vento que lhe possui, e essa água que banha, você. Só assim eu poderia, me aproximar de você, sem precisar confessar, o que eu tento esconder, que sofrer, que sofrer, que sofrer, não é direito, e venho fazendo tudo, pra ninguém saber. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, aquele barco que vai... Que sofrer, que sofrer, que sofrer, que sofrer, ouviu? Ele me sorria sempre E quando eu passava O ajudava a esquecer suas mágoas A sua tristeza e a solidão Moreno nascido no morro Cabelos grisalhos Na cabeça um gol e um velho agasalho De pernas cruzadas sentado no chão Seus olhos tão cansados e sofridos No infinito perdidos Procurando se encontrar E dizia que o homem não tem terra Pois quando a vida se encerra Sua terra é o ar Não sei se ele falava sério Ou se era desgosto Mas sempre trazia lágrimas ao rosto Quando de sua vida ele fosse falar Quem sabe não tivesse tido Ainda criança O brilho fecundo de uma bela infância Pra somente tristezas ter pra recordar Um dia passando na rua Olhei o lugar Procurei o velho Não estava lá Pensei cá comigo Ele adoleceu Perguntei A um amigo O que passava Onde o velho se encontrava Ele me respondeu O mendigo morreu Onde o velho se encontrava 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 Onde você estiver Deixe o passado num canto E jogue as ilusões na rua Não perca a sua juventude Pois a vida continua O que aconteceu a nós dois Foi bom mas com o tempo acabou E hoje temos que acreditar Que não existe mais nada E veja que os nossos passos Antes eram unidos E agora já não seguem mais Os mesmos sentidos Não quero mais lembrar de você Pra não sentir saudade Não quero mais lembrar de você Pra não sentir saudade Mas onde você estiver Caso lembre um pouco de mim Se a saudade apertar Não se entregue em vão Deixe o passado num canto E jogue as ilusões na rua Não perca a sua juventude Pois a vida continua O que aconteceu a nós dois Foi bom mas com o tempo acabou E hoje temos que acreditar Que não existe mais nada E veja que os nossos passos Antes eram unidos E agora já não seguem mais Os mesmos sentidos Não quero mais lembrar de você Pra não sentir saudade Não quero mais lembrar de você Pra não sentir saudade Não quero mais lembrar de você Me dá, de ser saudade Não quero mais lembrar de você Pra não sentir saudade Não quero mais lembrar de você Pra não sentir saudade Eu quero pegar o sol com a mão Eu quero tomar banho de cachoeira Eu quero andar pelos campos E não temer a ninguém Eu quero vibrar de alegria Com a felicidade de alguém Eu quero pedir aos amigos Que não façam mal a ninguém Eu quero viver a natureza E quero que você viva também Unidos numa força maior Para o nosso bem Eu quero ouvir o canto dos pássaros Voando livre além do infinito Eu quero ver o mundo cantando Um canto de paz Eu quero pegar o sol com a mão Eu quero tomar banho de cachoeira Eu quero andar pelos campos E não temer a ninguém Eu quero vibrar de alegria Com a felicidade de alguém Eu quero pedir aos amigos Que não façam mal a ninguém Eu quero viver a natureza E quero que você viva também Unidos numa força maior Para o nosso bem Eu quero ouvir o canto dos pássaros Voando livre além do infinito Eu quero ver o canto dos pássaros Voando livre além do infinito Eu quero ver o mundo cantando Um canto dos pássaros Voando livre além do infinito Eu quero ver o mundo cantando Um canto dos pássaros Voando livre além do infinito Eu quero viver a natureza E quero que você viva também Unidos numa força maior Para o nosso bem Eu quero ouvir o canto dos pássaros Voando livre além do infinito Eu quero ouvir o canto dos pássaros Voando livre além do infinito Eu quero ouvir o canto dos pássaros Voando livre além do infinito Antes de ir embora Me dá só mais um tempo Pra lhe dizer qualquer coisa Eu quero ouvir o canto dos pássaros Voando livre além do infinito Eu quero ouvir o canto dos pássaros Voando livre além do infinito Eu quero ouvir o canto dos pássaros Voando livre além do infinito Eu quero ouvir o canto dos pássaros Voando livre além do infinito Eu quero ouvir o canto dos pássaros Voando livre além do infinito Eu quero ouvir o canto dos pássaros Voando livre além do infinito Eu quero ouvir o canto dos pássaros Voando livre além do infinito Eu quero ouvir o canto dos pássaros Voando livre além do infinito Eu quero ouvir o canto dos pássaros Voando livre além do infinito Eu quero ouvir o canto dos pássaros Voando livre além do infinito Trazamentos felizes, pra levar com a gente, as nossas cicatrizes. E por isso, não esqueça meu bem, os dias que passamos, as noites que curtimos, o amor dos nossos sonhos, nosso caso de amor, vai dentro com você. Pra você levar, uma lembrança marcada, a distância que vais, levar um pouco de mim, pra que a minha lembrança, seja sempre viva, e viva com você. E amanhã, se acaso você, quiser me rever, estarei esperando, pois eu tenho certeza, que nunca vou lembrar, de esquecer de você. E por isso, não esqueça meu bem, os dias que passamos, as noites que curtimos, o amor dos nossos sonhos, nosso caso de amor, vai dentro com você. Pra você levar, uma lembrança marcada, pra distância que vais, levar um pouco de mim, pra que a minha lembrança, seja sempre viva, e viva com você. E amanhã, se acaso você, quiser me rever, estarei lhe esperando, pois eu tenho certeza, que nunca vou lembrar, de esquecer de você. Pois eu tenho certeza, que nunca vou lembrar, de esquecer de você. Quem sou eu, que sozinho e sem medo, sem saudades ou segredos, vou em busca de um sonho, ou de um mundo melhor. Vou no meio de tantos, entre risos e prantos, Quem sou eu, que nessas noites escuras, parto a sua procura, esperando encontrar, e pedir pra voltar. Mas quem sou eu, cujas lágrimas no peito, batem meio, sem jeito, e querendo ficar. Vejo enfim, que sem receio do tempo, vivo ao sabor do momento, apenas pra lhe amar. Quem sou eu, que sozinho e sem medo, sem saudades ou segredos, vou em busca de um sonho, ou de um mundo melhor. Vou no meio de tantos, entre risos e prantos, Procurar meu lugar, no futuro. Quem sou eu, que nessas noites escuras, parto a sua procura, esperando encontrar, e pedir pra voltar. Mas quem sou eu, cujas lágrimas no peito, batem meio, sem jeito, e querendo ficar. Vejo enfim, que sem receio do tempo, vivo ao sabor do momento, apenas pra lhe amar. se tivesse. Lá, 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 lá... Senhor, hoje eu olho para a terra e vejo todas as sementes por vós plantadas perecerem. Olho para os edifícios, as casas luxuosas, os aparelhos criados para o conforto do homem. Mas eu não me luto, Senhor, e me pergunto de que adianta saber que tudo está com a mente voltada para coisas bem distantes, se esquecemos de nós mesmos, Senhor, de que adianta eu fazer o que faço na vida, eu frequentar os lugares que frequento, se na verdade apenas o meu corpo se satisfaz, pois a mente continua na mesma, na mesma entorpecida por frustrações. De que adianta, Senhor, se ter a imagem de rico perante os amigos, Se muitas vezes o próprio filho chora a falta de um pão? De que adianta, Senhor, tanto trabalho para tão pouca recompensa E tanta criatividade para tão pouco senso E tanto tempo para tão pouca vida Infelizmente, Senhor, de que adianta eu caminhar aos quatro cantos do firmamento Pedindo para que todos meditem Afinal, de que adianta eu fazer uma frase argumentando o amor Eu escrever um livro argumentando a paz Se na verdade existem homens que são pagos para criticar e derrubar os outros É horrível a sede pela perseguição E por mais que eu fale, por mais que eu cante, por mais que eu grite Ninguém me escutará E é por isso que eu peço, Senhor, que me acolha no seu manto de paz E que nesse mundo de muitos mitos e poucas adorações De muitas fantasias e poucas realidades Fazer com que eu procure realmente viver E não apenas passar pela vida De que adianta, Senhor, se ter a imagem de rico Perante os amigos Se muitas vezes o próprio filho Chora a falta de um pão De que adianta, Senhor, tanto trabalho Pra tão pouca recompensa E tanta criatividade Pra tão pouco senso E tanto tempo Pra tão pouca vida Mas de que adianta De que adianta, Senhor Se ter a imagem de rico Perante os amigos Já fazia muito tempo Que eu não vim aqui E a saudade já tomava Conta de mim Quanto tempo eu não via A beleza desse sol Minhas tardes de domingo Lá em Tirol E ao entrar pela cidade Eu notei Mudará tudo Mas eu mesmo não mudei E no momento Muita coisa Me fez lembrar E ao sentir a emoção Comecei a chorar Voltei para rever Os meus amigos que deixei Voltei Voltei pra relembrar Os bons momentos que passei Voltei para rever Os meus amigos que deixei Voltei pra relembrar Os bons momentos que passei E as velhas casas do meu bairro O meu bairro de outrora Ou até mesmo a minha tão antiga escola Só chegam mesmo a fazer parte Daquele meu passado Pois como vejo tudo agora Está mudando E caminhei E caminhei pelas praias Bares e ruas de Natal A procurar no meu presente Aqueles dias sem igual E a garota dos meus sonhos Eu não encontrarei jamais Me contaram que casou-se Há três anos atrás Voltei para rever Os meus amigos que deixei Voltei pra relembrar Os bons momentos que passei Voltei para rever Os meus amigos que deixei aqui Voltei pra relembrar Os bons momentos que passei Voltei para rever Amanheceu um novo dia Enquanto isso Enquanto isso Eu vou até a janela E abro num sorriso A noite foi Deixando a lembrança Enquanto isso Eu ergo os braços pro céu Por mais um dia O sol apareceu Vai começar tudo outra vez Já estou pronto pra cair em campo Pra mais um dia que nasceu O sol apareceu Vai começar tudo outra vez Já estou pronto pra cair em campo Pra mais um dia que nasceu Abriram-se as portas Abriram-se as portas Pra mais uma rotina E os meus irmãos buscando o seu trabalho Pensando na vida Se nesse momento Se nesse momento Tiver alguém triste Esqueça tudo Abrace a esperança Com Cristo na vida O sol apareceu O sol apareceu Vai começar tudo outra vez Já estou pronto pra cair em campo Pra mais um dia que nasceu O sol apareceu Vai começar tudo outra vez Já estou pronto pra cair em campo Pra mais um dia que nasceu O sol apareceu Vai começar tudo outra vez Vai começar tudo outra vez Já estou pronto pra cair em campo Pra mais um dia que nasceu O sol apareceu Vai começar tudo outra vez Já estou pronto pra cair em campo Pra mais um dia que nasceu O sol apareceu O sol apareceu É noite A lua clareia a rua, onde passo a passo me procuro no tempo Onde sozinho eu vou, tentando me libertar da saudade que me consome E o barulho dos carros que passam, me deixam sem saber De onde vim, pra onde vou, por isso eu peço o vento que passa Morrendo as calçadas que me leve também Por isso eu peço o vento que passa, morrendo as calçadas que me leve também E a neblina que cobre as casas, nesta madrugada que cheira a solidão Não me responde se devo seguir ou se devo voltar, estou sem solução Mas eu preciso encontrar a coragem, pra mostrar na verdade ao meu coração Que esse amor é um sonho perdido, na realidade não passa de ilusão Por isso eu peço o vento que passa, morrendo as calçadas que me leve também Por isso eu peço o vento que passa, morrendo as calçadas que me leve também É noite E a neblina que cobre as casas, nesta madrugada que cheira a solidão Não me responde se devo seguir ou se devo voltar, estou sem solução Mas eu preciso encontrar a coragem, pra mostrar na verdade ao meu coração Que esse amor é um sonho perdido, na realidade não passa de ilusão Por isso eu peço o vento que passa, morrendo as calçadas que me leve também Por isso eu peço o vento que passa, morrendo as calçadas que me leve também Por isso eu peço o vento que passa, morrendo as calçadas que me leve também Onde está você? Onde está você? Há tempo que não sei notícias sua Na janela fico olhando para a rua Na esperança de ver você voltar Onde está você? Onde está você? É isso que eu penso todo dia Nunca mais eu consegui ter alegria Esqueço até de mim, pra lembrar de você Não deixe fugir o amor que existe entre nós dois Problemas a gente deixa pra depois Você precisa entender Volta que hoje o mais difícil é se ver No tempo em que estamos raramente Alguém ama assim como eu Onde está você? Eu preciso saber Mas onde está você? Eu quero lhe ver Não deixe fugir o amor que existe entre nós dois Problemas a gente deixa pra depois Você precisa entender Você precisa entender Volta que hoje o mais difícil é se ver No tempo em que estamos raramente Alguém ama assim como eu Onde está você? Preciso saber Mas onde está você? Preciso saber Mas onde está você? Preciso saber Mas onde está você? Nessa vida Tudo enfim está mudado O que era bom não foi guardado Todo mundo enlouqueceu O homem Com o avanço da ciência Já perdeu a consciência E ainda não percebeu Estou apenas tudo isso analisando Para saber pra onde vamos caminhando Mas eu estou apenas tudo isso analisando Para saber pra onde vamos caminhando E o amor Que sempre foi muito importante Querem torná-lo tão distante Ou dizem que acabou Ou dizem que acabou E as estradas Que já foram percorridas Só mostraram nesta vida Que pouco se realizou Que pouco se realizou Estou apenas tudo isso analisando Para saber pra onde vamos caminhando Mas eu estou apenas tudo isso analisando Para saber pra onde vamos caminhando E você Que me ouve como amigo Estou apenas tudo isso no lado Estou apenas tudo isso na vida Vou mais claro F brassica E a vida O alteto O territorial E os antecedentes Os que parecem a sua parte Tudo isso analisando Para saber Pra onde vamos caminhando